E hoje eu vou te mostrar um fone Bluetooth bom e barato pra você e academia, hein? Bora mexer o esqueleto escutando música. Vem comigo. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no TechAlerta. E esse é o AVEI TA8, fone Bluetooth TWS com cancelamento de ruído. Pessoal, ele tem aqui alguns certificações muito importantes, como por exemplo, Bluetooth 5.2, que te garante a conexão muito mais estável. Certificação IPX4, a prova de suor e respinho aí de chuva. Bateria com 650 mAh. Isso aqui é a bateria do case, tá? Olha só que top. Além disso, bateria com proteção IC e função cancelamento de ruído. Vocês estão vendo aqui na caixa, aparece o nível de bateria. Isso eu achei muito bacana. Bora abrir ele? Eu quero ver se isso é verdade mesmo. Galera, olha, no verso da caixa, a gente tem aqui, né, um cara na academia, na esteira praticamente. E aqui, ó, AVEI TW8, T8, não tem A8? O que é TW8? Com cancelamento de ruído, fone Bluetooth TWS. Bora aqui, ó. Bora abrir. Ó, tem a certificação do selo aqui, ó. Original, tá? Na AVEI. Joga lá no site deles e você vê que é um produto original. Original. Olha a embalagem. O que a gente tem aqui? Bom, temos o cabo. É um cabo USB tipo C, tá? Eu nem vou tirar porque é um cabo USB tipo C. Temos as borrachinhas extras. Temos aqui, são seis borrachinhas extras, né? A G, GG e a pequenininha. E aqui tá o fone, galera. Olha só. Temos aqui alguma coisa? Temos manual da AVEI TA8. Top em chinês e em inglês, tá? Tranquilão, tranquilão. Bom, pessoal, caso você queira comprar o seu, nem se aperreia porque o link do vendedor eu vou deixar na descrição, tá? Você compra aí tranquilão, tranquilão. Olha que bacana. Tem aqui algumas instruções e vem comigo, pessoal. Já vou dar uma olhadinha nele. Já vi que ele é bonitão. Esse efeito Glossy aqui, ó, chama a atenção pra caramba. Curti demais. A entrada pra você colocar o carregador aqui USB tipo C. Já fica logo de cara. E não temos mais nada, né? Tem aqui a tampinha pra você remover o logo da AVEI. Aqui, ó, levanta a tampinha. Olha, pessoal, já aparece o nível da bateria. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é top porque mostra a carga do case. Você não precisa se preocupar, né, sem saber se tá carregando ou não. Vamos ver se eu coloco um só. Será que aparece de um só? Vamos ver. Vou tirar aqui e... Vamos ver se aparece a carga de um. Será que aparece? Não, aparece somente a carga do case. Não aparece a carga dos earbuds, não. Tá, pessoal? Bom, então aqui dentro do case nós temos os earbuds. E aqui, ó, bem identificado. L e R. Top, muito bacaninha. Já adorei. Os earbuds são esses aqui, pessoal. Olha só que bonitão. Eles são grandões, tá? Tem aqui, ó, top pra você, né? Ouvir a musiquinha e ir pra academia. Aqui embaixo temos... Por isso que não tava pegando, galera. Porque tá com plastiquinho. Esqueci de tirar o plastiquinho. Vamos testar de novo porque eu esqueci, cara. Como é que eu posso ter esquecido disso? Vamos tirar aqui o plastiquinho pra gente testar, né, a questão da identificação do case, tá? Tirei aqui. Pronto. Vamos colocar agora. Agora tá valendo. Esquece aquele que eu fiz no começo. Avaler agora, hein? Avaler agora. Prepara. Bora ver se aparece. Opa! Galera, aparece, tá? Aparece sim, ó. O direito, ele tá carregando. Que fantástico, hein? Olha só. Que massa, galera. Aparece carregando. Bora colocar o outro agora? Se liga aqui. Se liga aqui. Coloquei o esquerdo. Opa! Tá conectando. Vamos ver. Ele tá conectando lá que eu vi que ele tá conectando. Ó. Vamos colocar de volta. Tiro esse daqui. Olha, pessoal. Direito e esquerdo carregando. Fala pra mim se isso aqui não é top. Eu achei top demais porque eu não preciso mais ficar procurando o nível de bateria no meu telefone. Já tá aqui, ó. Top, top, top. Bom, agora eu vou fazer aqui a conexão com o celular pra gente escutar a musiquinha, né? Bora lá, então. Bora conectar. Olha aqui, pessoal. Conectado. Ele me deu o codec SBC, tá bom? Olha aqui, ó. Aparece o nível de bateria e já tá aqui conectado. Bom, em relação ao conforto, o que é que eu posso falar pra vocês? Vem comigo. Olha aqui, ó. Bom, bastante confortável. Já vi de cara que ele fica fixo no ouvido, né? Ele tem um bom isolamento de ruído passivo. Ok, gostei, né? Tá tranquilo. Não cai, pessoal. Olha só, não cai. Vamos que eu bato aqui, ó. Não cai de jeito nenhum. Tá fixo. E lembrando, o microfone pra baixo. Top, pessoal. Agora, bora lá ouvir a musiquinha pra gente ver, né? A questão dos graves e se realmente vale a pena. Bom, pessoal, olha só que bacana, né? O fone tem todos os controles de play e pause. Você dá play aqui com o direito. Pode pausar com o esquerdo. É bem tranquilo. É só apertar aqui na parte de cima. Que ele vai dar play e dar pause. Também tem os controles de volume que você aperta e segura. Olha só que bacana. Apertou e segurou? No esquerdo, o volume desce. Olha só que bacana. Apertou e segurou no direito. Aqui, ó. O volume sobe um pouquinho. Olha que bacana, né? O volume vai... Dá aqui um play e o volume vai subindo. Top. O que é legal, pessoal, que com todos esses controles, você não precisa ficar tirando o telefone do bolso pra ficar alterando as faixas, né? Você aumentou aqui, ó. Dá dois toquinhos. Ele pula pra próxima faixa, né? Você dá dois toquinhos no esquerdo e aí ele volta pra faixa anterior. Tá? É bem tranquilo, tá? Voltou aqui. Dá play e dá pause. Ou seja, controles completos. E ainda tem o modo de cancelamento de ruído, tá? O modo de cancelamento de ruído é top também. São aqueles três modos, né? O modo de transparência, que você escuta tudo à sua volta. É ideal pra que você vai correr na rua, não precisa ficar totalmente isolado. Tem o modo de cancelamento de ruído, que aí sim, se você não quer escutar o som da academia, muito barulho, você liga aqui o seu modo de cancelamento de ruído, aperta por alguns segundos no direito e aí, ó, fica isolado de todo mundo. Agora, se você não quiser usar mais nada, aí em C-Off e aí pronto. Pessoal, resumindo, me surpreendeu muito a qualidade dos graves desse fone. tem um som bem limpo, tá? E a conexão bastante estável. Além disso, pessoal, isso aqui também é sensacional. Mostrar o nível de bateria enquanto os fones carregam é uma mão na roda. Resumindo aí, adorei demais o fone da AVEI-TA8. Bom, lembrando mais uma vez, caso você queira comprar o seu, o link do vendedor vai estar na descrição. e pessoal, esse aqui é um dos melhores fones bluetooth bons e baratos que eu já testei aqui, hein? Quer economizar? Está valendo muito a pena. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sai do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever. E se vocês quiserem mais vídeos de fone bluetooth, é só comentar. Traz mais fone bluetooth da AVEI que eu trago para vocês. Vou ficando por aqui e você fica tech. Fica alerta. Falou, galera!